e aí pessoas tudo bem sejam muito bem-vindos aqui no meu canal pra você que não me conhece eu sou a franjapa já vai deixando seu like se inscrevendo aí beleza bom pessoal estamos mais uma vez aqui no taia é que eu tô tentando achar elas aqui na terra o zinho juninho bebê aprendi olha essa vista pessoal e agora a gente tá indo lá tomar o café da unha meu deus do céu gente ela tá focada nesse negócio de treinar por isso que ela me trouxe é verdade aí a gente já chega entrando na porta errada né é não chegou nem entrar na verdade já chegamos para entrar na porta errada não entramos então a gente tá indo para o outro lado não deu certo caminho não deu certo ninguém tá olhando para nada só a paisagem né é o uizinho achou o caminho da felicidade né uizinho claro é porque se vocês tivessem me seguindo desde o início ah tá aham com certeza e olha só gente isso que dá levar personal para viajar junto vai comer aqui ó vem aqui ó o vinho tá bom eu vou ter que eu não lá tem tem bacon ó pode ficar à vontade aqui ó pode servir ó meu deus aqui não pode não pode não pode nossa galera a concentração dele trazendo café ó meu deus aqui é o maior desafio da minha vida eu tenho muita dificuldade aqui ó eu tenho que fazer essas coisas também olha isso ai eu gosto de tomar café assim se não nem pega não pegou o meu tô brincando socorro gente me largaram sozinha de sério ela é eu me maquiei para gravar o vídeo e maquiei para gravar o vídeo e ela fez eu colocar a roupa de treino para ir na cadeira vamos lá então né socorro me abandonaram com ela socorro o posto na piscina e a franzinha tá indo aonde fazer muito orgulho e meia hora só né já prometeu mas curto hoje de glúteo a ver pelo menos já fica a bundinha chá é para pôr um biquíni pá tá ficando nada já e 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 glória a deus sobrevivir par que a outra ali que era para ter vindo também treinar pega a sua visão de chinelinho tá demais o combinado era o que era a gente treinar meia hora eu treinei uma então amanhã a gente não treina entendeu antes de uma hora a marceli que falou olha a marceli não treina e acaba com a minha vida vamos lá ver se os moleques chegou do mercado né gente gente do céu o que vocês fizeram trouxeram no mercado assim vai que falta tal coisa vai que falta tal coisa aí no final a gente comprou tudo para 10 dias e tipo são quase 7 dias para 20 pessoas misericórdia gente mas sabe quando você tem aquele negócio de tipo assim é para ter certeza que não vai faltar olha isso chocolate é o que eu tô falando né eu me esqueci deixa vai 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 entrar lá que eu quero ver se a água tá gelada tá mesmo pode vir é isso que é a piscina pessoal é uma delícia isso que é piscina gente olha eu nadando eu tô comendo chocolate a água tá quente mas não tá frio acho que faz sentido olha o sol que coisa mais linda daqui gente é o sol que eu tô falando assim mas olha bem como ele reflete em mim deixa eu ver vamos ver dá uma foto aqui ó no que a gente vai fazer agora jogar vamos jogar um pouquinho de vôlei né vôlei de praia agora eu tô indo atrás da bola vamos ver se tem né e a franzinha virou burro de casa para levar toalha de todo mundo não vai lá pegar bola será que eu sei jogar vôlei de praia você lembra da última experiência de vôlei né eu tô tirando foto lá longe ó modelo ela eu não podia perder ó tem dois campos né como eu havia mostrado esse é maior ela achou predra gente então continua a explicação esse é maior esse é menor porém esse menor é perigoso cair a bola lá no rio eu não vou buscar se cair mas eu tenho habilidade você tem habilidade e você juninho Começou a competição Me segura embaixo Meu Deus Só dá medo Dói o pé Ô Juninho Faz alguma coisa Ó o Juninho também, dando um de modelo ali Vamos lá então 3, 2, 1, botei pra gravar Vai A franzinha começa sacando Daqui Vem cá Bibi Vai lá, tem que ser atrás da linha É, pode ficar focado na franzinha Meu, é muito longe Ah, já doeu a minha mão Te juro por Deus, doeu a minha mão, gente Defende aí, mãe Ai, ai, ai Não quero não Ah galera, ainda não Minha mão tá ardendo Sem jogar esse trem não Vou tentar Vai Vai, então vamos ver É, não alcançou Ponto punizinho Eita, meus amores Fora de forma Tá 3x2 pra mim Quem vai no time do vencedor Bom Eu vou ficar aqui de juiz Você não vai jogar? Ah, eu já dei uma sacada ali Que minha mão corre e quebrou Tá brincando Ah, eu sou mole Vou lá, fui Que ele é ganhador Zerou, zerou? Zerou Fica ali na frente Ela criou lá no saco Tchau 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 Eita, perdi. Ai, gente, ó. Tá muito disputado. Eu vou ficar aqui torcendo agora. Não, peraí. Deixa eu virar o vovó. Não, Juninho. Vai, a última, hein? Quem quiser, vem. Vai. Ué, tá 5 a 0 aqui. Vou roubar aqui, vou já. Vai pra fora. Vai, vai. Aí. Gisele. Senhor. Gente, faz até uns 7 anos que eu não jogo isso. Nas minhas aulas de educação física, quando eu tinha que jogar bolha, eu menti que tinha... Mentia, não. Eu tinha muito se machucado. Punho. É mesmo, por isso eu não jogava. Bom, gente, ó. A equipe do Izinho ganhou. Não tem o que falar, né? Mas então, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deixe seu like, se inscreve no canal. E é isso. Manda pra todos os amigos. Beijinho. Tchau. Tchau, galera. Tchau. Vai, Izinho. Tchau. Pega, vai. Ó. Dá tchau, Brandy. Tchau. Bibi. Oi. O Juninho já deu? Já. Falou. O Juninho já deu? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto